Música Olá, há poucas semanas do verão o calor e a chuva já tomam conta de várias regiões do país. Uma combinação perfeita para a proliferação do mosquito da dengue. O número de casos graves da doença vem caindo, mas para vencer o Aedes aegypti, a melhor arma é a prevenção. Como a população pode ajudar? Que cuidados são necessários no dia a dia? O que o governo está fazendo para combater o problema? A dengue é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Olá, secretário, muito obrigada pela presença. Muito obrigado a vocês. Bom, secretário, todo ano a história se repete, né? Começa o período de chuvas, vem a preocupação com o mosquito, né? Os números da dengue ainda preocupam? Preocupam, porque entre janeiro e maio, todos os anos, nós temos condições muito favoráveis pela combinação da temperatura adequada com o ritmo de chuvas, vamos dizer assim, que melhor favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então é preciso abrir muitos olhos, preparar, começar agora o trabalho de preparação, porque o verão está aí, né, as portas, e durante o verão, em praticamente todas as cidades do Brasil, nós temos o risco de haver transmissão da dengue, de haver surtos, de haver epidemias, se as medidas preventivas não forem adotadas a tempo. E qual é a nossa situação hoje, né, fazendo um balanço aí ao longo dos anos? O número de casos vem caindo, a gente está evoluindo no combate, na prevenção, como é que está a nossa situação? Olha, o número de casos vem caindo, nós tivemos, por exemplo, agora em 2012, comparado com 2011, 25% de redução, se compararmos com 2010, essa redução foi de 50%. Os casos graves e os óbitos também tiveram uma redução muito grande, mais de 70% de redução, graças a várias ações em parceria do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde. No entanto, o risco permanece. Enquanto não houver uma medida definitiva contra a dengue, como a vacina, todos os verões podem ocorrer epidemias, e por isso que o programa de combate à dengue é um programa permanente. O Ministério da Saúde repassa, de janeiro a dezembro, todos os meses, recursos para que os municípios contratem agentes de controle de endemias, treinem esses agentes, façam as visitas aos domicílios, de maneira que a gente tem o ano todo a população participando e sendo informada sobre como se prevenir da dengue. E como é que é esse combate, como é que são essas ações? É bater de porta em porta, é pela informação, é pelo treinamento dos médicos que vão saber identificar a doença. Como é que é esse plano de ação permanente? Então, primeiro, o programa em cada município é um programa permanente. Cada município deve ter cerca de um agente de controle de endemias para mil domicílios, e esses agentes realizam quatro visitas anuais a cada domicílio do município, orientando as pessoas. Mas é muito importante que a família não espere a chegada do agente de controle de endemias. A maneira de prevenir os focos de dengue é muito simples, a pessoa não precisa ter nenhuma formação especializada, não precisa ter inseticida, nada. O Aedes aegypti sempre está em locais que acumulam água parada, água limpa e parada. Então, os locais de maior risco são a caixa d'água mal tampada ou destampada, qualquer reservatório de água que a pessoa tem em casa, um balde, uma jarra, um tonel, se não estiver bem tampado, pode virar um criadouro. Qualquer lixo que acumule água que ficar pelo quintal da casa, uma garrafa, um copo vazio, uma embalagem vazia de iogurte, é muito comum também encontrar em calhas que estão entupidas e que acumulam água. Então, cada família pode fazer a sua própria inspeção da casa e fazer com que a sua casa esteja livre, completamente livre do Aedes aegypti. Além disso, se tem algum terreno baldio na rua, é preciso denunciar para a prefeitura para que a prefeitura recolha o lixo. Assim como se há algum comércio, principalmente os comércios que juntam muitos materiais que acumulam água, como borracheiros e ferrovelhos, se eles não estiverem cuidando adequadamente do seu material, a pessoa deve denunciar à prefeitura para que a prefeitura faça a inspeção e oriente como esse tipo de comércio pode ser exercido sem trazer riscos para a vizinhança. Agora, é uma tarefa que é conjunta, não adianta eu fazer se o meu vizinho não faz. Exatamente. E isso é importante, porque o mosquito Aedes aegypti pode voar mais de 400 metros em volta do foco original. Então, basta um terreno baldio, um quarteirão, para colocar todo o quarteirão em risco. Então, é muito importante que haja, principalmente, uma solidariedade entre os vizinhos, para que todos tomem conta. E se há algum ponto de maior risco, alguém que está acumulando muito lixo, pneu, garrafa, balde no seu quintal, que os vizinhos alertem aquela pessoa, porque ele não está colocando só a sua própria família em risco, mas toda a vizinhança. Para ficar claro, como é que se dá o contágio? A dengue é transmitida quando um mosquito pica uma pessoa contaminada. O mosquito Aedes aegypti, a fêmea do mosquito, ela precisa de sangue para poder proliferar, para poder pôr os ovos. Então, quando ela faz isso, ela tanto pode picar outra pessoa, e nessa segunda picada ela já transmite o vírus da dengue de uma pessoa para outra, como os próprios ovos já podem nascer infectados e serem, ao virarem larva e depois mosquitos, já terem um vírus dentro deles. A dengue se transmite muito rapidamente, porque nessa época do ano, entre janeiro e maio, as condições ambientais são muito favoráveis para a proliferação do mosquito. Então, se a gente tiver algum bairro da cidade que esteja acumulando lixo em terreno baldio, que as pessoas estejam armazenando água de maneira inadequada, a gente pode ter epidemias graves de dengue. E quais são os sintomas? O que a pessoa deve ficar atenta? O principal sintoma é a febre, acompanhada de dor de cabeça, que se localiza principalmente atrás dos olhos, é como se fosse uma dor de cabeça atrás dos olhos, moleza, várias pessoas dizem que dá uma moleza muito intensa, que não dá vontade de levantar da cama, e dores pelo corpo, dores nas articulações, dores no músculo. Se a pessoa tem esse sintoma, ela deve procurar imediatamente o médico. Principalmente as mães, os pais, as pessoas que cuidam de crianças devem ficar muito atentas. O número de casos graves de dengue em crianças vem aumentando ao longo dos últimos anos, porque as crianças hoje são muito vulneráveis. Elas, às vezes, já nascem com alguns anticorpos da mãe quando tem dengue. Pela primeira vez é como se fosse a terceira ou quarta vez. Então, se a criança apresenta, além disso, dor abdominal e vômito, o responsável por essa criança deve levar ele imediatamente à unidade de saúde, porque pode ser uma forma grave de dengue. E a doença pode até matar, né? A doença pode até matar. Se forem tomadas medidas preventivas, a gente já evita a dengue. Se os profissionais de saúde estiverem bem alertas para identificar rapidamente qualquer sinal de agravamento, a gente evita com que quem tem dengue se transforme em uma forma grave e venha a morrer. As medidas são relativamente simples. O Ministério da Saúde tem investido muito em treinamento de profissionais de saúde pela internet, por meio de material para ser colocado em cada ambulatório de unidade de saúde, de maneira que seja um pediatra, um clínico, qualquer médico ou enfermeiro, consiga identificar rapidamente se aquela pessoa preenche os critérios de maior gravidade e merece uma atenção especial. É muito importante a boa hidratação. Então, enquanto a pessoa pensa em ir no posto de saúde, se acha que está com dengue, já comece a tomar bastante água, porque essa é uma medida básica que a pessoa mesmo pode adotar e que muitas vezes já é muito importante para evitar que aquele caso venha a ser um caso grave. E o medicamento? Qual é o medicamento que é mais utilizado no caso da dengue? Dengue, infelizmente, não tem um medicamento específico. O medicamento que a gente usa para dengue é um medicamento para reduzir a dor, a febre, a pessoa deve evitar aspirina, ácido acetil salicílico, A.S., porque nesse caso, esse tipo de medicamento pode facilitar o aparecimento de formas hemorrágicas da dengue. Se a pessoa está com dor ou com febre, pode tomar um antitérmico, analgésico, de preferência sob a orientação do médico, mas deve evitar completamente o A.S. e a aspirina. Existe alguma região do país que mais preocupa o governo? Com a inserção da região sul, onde a transmissão é baixa, principalmente por conta da situação climática, todas as regiões do país são preocupantes, porque em todas elas nós tivemos, nos últimos 40 anos, um processo de urbanização muito rápida, em que as cidades não têm ainda a infraestrutura adequada. Então, muita gente precisa acumular água, o lixo muitas vezes não é retirado completamente de todas as casas, então a gente tem aí a combinação de dois determinantes muito importantes para a ocorrência de casos da dengue. Bom, o senhor falou do papel da população nessa luta contra a dengue, do papel do governo federal. E qual é o papel, qual é a tarefa dos municípios e dos governos estaduais nessa luta contra a dengue? O que eles têm que fazer, o que eles têm feito? Olha, eles têm um papel muito importante, o governo estadual apoia os municípios junto com o Ministério da Saúde. E o município é o principal executor das ações dentro do nosso sistema de saúde, que é um sistema descentralizado. Então, os municípios devem contratar os agentes de controle de endemias, devem treinar suas equipes de saúde da família, os médicos, os centros de saúde, os enfermeiros, mas mais do que isso, o município pode mobilizar outros recursos que são fundamentais para evitar a proliferação da dengue. Por exemplo, a limpeza urbana, fazer com que não haja lixo acumulando-se em terrenos baldios da cidade. Pode mobilizar por intermédio das associações comunitárias, por intermédio das escolas, ou seja, fazer com que toda a população participe efetivamente desse combate à dengue. Qual é a melhor estratégia para a gente enfrentar a dengue hoje? É a prevenção. É fazer com que, durante esse período em que nós não controlamos o clima, mas podemos fazer com que não haja reservatórios esperando a água da chuva para, junto com o calor, se transformarem em grandes criadores do mosquito da dengue. Então, é cada família avaliar a sua própria casa. Isso leva de 10 a 15 minutos por semana, é suficiente. E se há algum ponto de risco naquela rua ou naquele bairro, um cemitério, um parque, em que está se acumulando material para receber água da chuva, uma borracharia, um ferro velho, um terreno baldio, a pessoa deve ligar para a prefeitura, pedir que a prefeitura faça a sua parte e não deixe acumular lixo naquele ambiente. Agora, secretário, são cuidados simples, né? Parece uma coisa boba, mas que fazem toda a diferença, né? Não deixar a água acumular na planta, na caixa d'água, na tampa do lixo. Fazem toda a diferença. Não só na dengue, em várias outras doenças também, medidas preventivas, elas fazem muito efeito se as pessoas se mobilizarem para fazer. As pesquisas que nós fazemos no Ministério demonstram que 90% das pessoas sabem como se prevenir da dengue, mas só 50% afirma que faz aquelas medidas. Então, agora é o momento. Não espere pelo vizinho. Dê o exemplo, né? Faça a sua parte, colocar areia no prato do vaso de planta, limpar bem o recipiente que coloca água para o gato ou o cão dentro de casa, ver a calha, ver a caixa d'água, ver se não tem pneu ou garrafa no quintal e mobilizar também o seu vizinho. Perguntar se o vizinho fez a parte dele e cobrar que a prefeitura também complemente com a sua parte de recolher o lixo, porque assim nós vamos ter toda a cidade preparada para atravessar o verão sem dengue. Ou seja, mudança de comportamento, né? Essa é a mensagem. Mudança de comportamento é transformar a informação em ação. As pessoas sabem como prevenir. Então, vamos gastar bem 15 minutos de cada família por semana para fazer com que toda a residência desse Brasil, toda a casa, passe por esse período de autoinspeção semanal. 15 minutos somente são suficientes e com isso a gente evita completamente a dengue. O custo da dengue é alto para os cofres públicos? O custo da dengue é alto. Das ações nossas de prevenção e controle de doenças, dengue seguramente tem um dos custos mais elevados, porque a dengue exige um exército de cerca de 70, 80 mil pessoas contratadas quase que exclusivamente para essa finalidade, visitar todos os 50 milhões de domicílios que nós temos no Brasil. Então, isso é contratação de pessoal, treinamento, combustível, diária. Por isso, a dengue é muito cara. O governo repassa mais de um bilhão de reais por ano para todos os estados e municípios. A gente estima que cerca de 70% disso é gasto quase que exclusivamente com a dengue. Sem falar nos custos com as internações também, né? São custos secundários, tanto das internações como também do próprio custo social. Uma pessoa com dengue, ela passa pelo menos 2, 3, 4 dias sem poder ir ao trabalho, prostrada, em cima da cama, se sentindo mal, sem condições de levantar. Ou ela perde produtividade, se ela é um trabalhador autônomo, perde renda para a sua família, ou ela pode ter até problema no trabalho, né? Aquele trabalho fica menos produtivo quando várias pessoas ali também apresentam um quadro de dengue. Então, a palavra de ordem é prevenção. Prevenção. Chegando o verão, tem que alertar cada família, a família alertar o vizinho para que a gente tenha todo mundo trabalhando com medidas simples, mas altamente efetivas para evitar a dengue. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.